O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias, da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde, introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, homens, homens, teus pecados estão perdoados. Os fariseus e os escribas começaram a murmurar, dizendo, quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, por que murmurais em vossos corações? Que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos novamente o refrão do salmo. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Eis que vem o nosso Deus, Ele vem para salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, por meio do profeta Isaías, na primeira leitura, nos oferece um hino à alegria. A alegria de quem espera no Senhor. Que mesmo diante das tempestades, das tribulações, da escuridão, da fé que nós possamos estar vivendo, o que não podemos perder é a nossa alegria. Não tem um versículo bíblico que diz, a alegria do Senhor é a nossa força? Então, o profeta Isaías quer nos trazer hoje, não uma simples celebração motivada pelo regresso do exílio da Babilônia. Isaías está muito mais interessado em mostrar a alegria de um Deus que intervém na história, que intervém nas situações difíceis da humanidade e isso Isaías nos fala que é uma proclamação de fé. Só quem tem fé pode, diante de algo que nos é de forma adversa, nos apresentado de forma adversa, pode se alegrar, porque Deus está comigo, porque Deus caminha ao meu lado, porque Deus não nos abandona. É isso que Isaías quer que incutir no meu e no seu coração, a alegria contrasta a aridez do deserto. Qual deserto? Deserto que o pecado nos leva a viver. Porque é assim que acontece conosco, quando nós caímos no pecado, nós caímos num grande deserto, ou seja, num grande abismo, porque nós nos distanciamos de Deus. Mas a alegria de quem sabe reconhecer o seu pecado, reconhecer as suas misérias, as suas falhas, tenha certeza de que Deus vai intervir. Agora, quem não tem a coragem de reconhecer que é humano, que tem os seus limites, as suas falhas, jamais vai poder se alegrar com a misericórdia de Deus, do Pai das misericórdias. Então, por isso que nós temos que ter hoje, meus irmãos, esta alegria de reconhecer. Primeiro que somos pecadores, porque se nós não fôssemos pecadores, não teria porquê Jesus morrer na cruz, não teria porquê Ele vir a este mundo e se encarnar. Ele veio por um único motivo, salvar a mim, salvar a você, o seu pecado. Uma vez que eu tenho isso claro dentro de mim, jamais eu vou ser uma pessoa triste. Padre, mas não tem como não ficar triste. Não, não tem como. Mas se eu estou em Deus, eu vou superar essa tristeza, na alegria. Porque o verdadeiro cristão, mesmo quando passa por alguma adversidade, ele coloca a sua alegria, a sua confiança, a sua esperança nele. Uma hora vai passar. Os santos não viveram isso, as noites escuras. Mas percebe-se na vida dos santos, se houve ali murmuração da parte dos santos, se houve ali uma revolta de Deus porque está vivendo aquela situação. Não, eles aproveitavam aquela situação para se unir mais a Deus e se alegrar com Ele. E por isso passaram pelo deserto. Eu e você precisamos passar pelo deserto sorrindo. Dá uma olhadinha para as pessoas do seu lado aí. Dá o melhor sorriso que você tem para elas. Você tem essa coragem de dar mesmo no sofrimento que você está vivendo agora. Talvez você perdeu alguém, talvez você está passando por uma enfermidade. Mas se eu tenho a alegria de estar em Deus, eu vou ter a alegria também de sorrir para quem está ao meu lado. E esse sorriso pode curar o coração dessa pessoa que está passando por uma enfermidade ou algum problema. E aí, meus irmãos, por conta do tempo, então Isaías quer nos levar a essa experiência. Mesmo nas dificuldades, mesmo no exílio, mesmo no pecado, eu preciso dizer a alegria do Senhor é a minha força. E aí, meus irmãos, o Evangelho vem nos trazer justamente isso. Jesus não está interessado e Jesus não tem um olhar superficial para aquele paralítico. Somente na sua enfermidade física. Jesus, quando lhe diz, não é? Levanta-te, os teus pecados estão perdoados. E cria todo aquele reboliço ali. Jesus sabia que os males que nos levam à enfermidade é o nosso pecado. Então, por isso, Jesus cura primeiro o pecado da alma, a cura da alma, né? O pecado que aflige a alma para depois dizer, pega a tua cama, levanta e anda. Curar fisicamente. Jesus quer curar o nosso coração que está ali, machucado pelo pecado. Por isso que este filho, todo esse simbolismo do santuário, né? Esse chão mais rústico para indicar o caminho de pecado que nós fazemos para encontrar-se com a misericórdia de Deus. Porque ali aquele filho estava envolto no pecado, mas caiu em si e voltou para os braços de Deus. Assim sou eu, assim é você. São essas situações de pecados, de enfermidade, que faz com que nós vamos ao encontro do Senhor. Isso quem nos diz é a teologia. São essas realidades que nós vivemos na nossa vida, no nosso dia a dia, que nos leva aí ao encontro de Jesus. Porque do contrário, se tudo na nossa vida fosse bom, então não precisar procurar Jesus, não precisa procurar Deus, então Jesus não precisaria vir. Mas porque fomos tocados pelo pecado original, fomos batizados, foi eliminado este pecado, mas ficou uma palavrinha que muitas vezes a gente esquece, a concupiscência. O que é a concupiscência do pecado? A inclinação sempre para o mal. E o Senhor quer nos salvar disto. Por isso, ontem, a primeira leitura, a segunda e o evangelho, no segundo domingo do tempo do advento, diz que o Senhor clama aos nossos corações pela nossa conversão, pela nossa mudança de vida, para que nós possamos nos encontrar com Ele. E por fim, quero falar daquilo que aconteceu comigo, em um minutinho. Eu me encontrei dos 12 até os 17 anos, envolto na masturbação, na pornografia, e de forma, assim, desacerbada. Não tinha limites. Foi por isso que o Senhor me encontrou, porque eu estava na lama do pecado. O Senhor permitiu que eu vivesse tudo aquilo que eu vivi, para que um dia eu me encontrasse com Ele, no dia 27 de setembro do ano de 2000, lá em São José dos Campos, na comunidade Cordeiro de Deus. Porque talvez se eu não tivesse vivido essa experiência de pecado, você pode dizer, Padre, mas que isso? É um absurdo isso. Não, o Senhor permite que a gente viva algumas situações, para que nós possamos encontrar com Ele. Porque talvez se eu não tivesse vivido uma situação assim, talvez eu nem ligaria para Deus. E nas minhas enfermidades, nove cirurgias, não é? Já fui atropelado na calçada. Eu estava na calçada com a bicicleta, o carro subiu na calçada, me arrastou longe. Mas em nenhum momento, eu perdi a minha fé, a minha esperança, a minha alegria, porque o Senhor estava comigo. Eu poderia nem estar mais aqui. Não é? E a minha vida, ela é marcada por isso. A minha vida em particular. Pelo sofrimento, pelas enfermidades, até exteriormente, o Senhor fez maravilhas na minha vida. Eu tinha a orelha de abano grande. De longe você sabia que eu tinha a orelha de abano. Mas o Senhor fez uma transformação até fisicamente em mim. Olha a plástica. Que beleza que ficou. Se eu não falar, ninguém sabe que eu fiz uma plástica. Mas eu poderia ser um homem revoltado, uma pessoa revoltada, mas eu nunca perdi a alegria. E uma das minhas marcas que eu peço que o Senhor não me tire é a alegria. E quando eu via o Padre Jonas, na sua história, que ele queria ter o sorriso do Padre Guedes e ficava em frente do espelho, sorrindo, quando eu estou viajando sozinho no carro, eu fico sorrindo para mim mesmo para ver se eu não perco esta alegria de ser de Deus. E peço ao Senhor, o Senhor não me deixe aonde eu chegar com a cara ranzinza, com a cara amarrada, não é o problema é meu, mas a cara é dos outros. Senhor, que eu não viva o meu ministério sacerdotal com tristeza. Mesmo que eu tenha que celebrar três, quatro missões por dia, cansado, mas eu preciso estar alegre. E o Senhor está nos convidando justamente isso nessa liturgia de hoje. A não perder a alegria, a ter a certeza que Ele nos salva, mas Ele está próximo de nós. e Ele está próximo de nós através desse teu irmão que está do seu lado. Olha para Ele e diga, o Senhor está próximo de mim. Através de você. Você acredita nisso? O Senhor está próximo de você através desse teu irmão, porque nós somos imagens e semelhança deste Deus que nos ama sempre. Peço ao Senhor esta graça nesse dia de hoje. Se você tem vivido as suas tribulações, os seus sofrimentos, murmurando como os fariseus, reclamando como os fariseus, peço ao Senhor que tire isso do seu coração, porque esta é uma erva daninha que pode tirar da salvação. Porque um coração egoísta, reclamão, murmurador, não pode se alegrar com aquilo que Deus faz na nossa vida. Peço ao Senhor esta graça. Senhor, que eu seja alegre sempre. Alegraivos sempre no Senhor, lá no Tessalonicense, eu repito, alegraivos sempre no Senhor. Que o Senhor nos dê esta graça de sermos alegres, porque temos um Deus que intervém na nossa história, que caminha conosco e que nos dá a sua salvação e que nos dá a sua vida eterna. Eu sou prova viva disso, essa pessoa que está do seu lado é prova viva disso, então não tenha medo. Caminhe com fé, caminhe com a esperança, porque o Senhor está no nosso meio, Ele intervém. Eu poderia já ter morrido há muito tempo com tanta cirurgia que eu fiz, mas estou aqui ainda, porque Ele interviu e vai continuar intervindo, porque Ele é Senhor, porque Ele é Salvador e Ele nos ama muito. Que o Senhor nos dê esta graça. Coloque a mão no seu coração e peça ao Senhor, dá-me essa graça de não perder a alegria. Senhor, dá-me a graça de não viver, Senhor Jesus, com tristeza. Dá-me a graça, Senhor, de sempre viver, Senhor Jesus, na sua presença, com um sorriso largo, com o coração alargado, disponível, para acolher sempre a sua vontade, como aquele paralítico que foi curado dos males do pecado em seu coração e, consequentemente, foi curado fisicamente. Senhor, é assim que nós queremos nos apresentar diante de Ti, com as nossas misérias e com os nossos pecados, mas na certeza de que o Senhor nos perdoa e, por isso, incute em nós, Senhor Jesus, a alegria de sermos cristãos, a alegria de termos um Deus que está ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.